Pergunta do Mustaine. O que acontecerá com a Chopper? Farão uma modernizada nela ou só trocar por outra moto? Valeu Chico, beijo do Rio de Janeiro. Beijo Mustaine. Eu não sei o que vão fazer com a Chopper Road 150. Qual é a minha expectativa? Que eles coloquem o motor 160 injetado. Essa é a minha expectativa. Porque a Chopper, na minha opinião, e a JTZ tem essa moral com a Raul Ju de fazer uma moto no perfil do brasileiro. Eles têm essa moral. Por que a Chopper é uma moto que, na minha opinião, não deveria sair de linha? Porque é a primeira moto lançada pela Raul Ju no Brasil. É uma moto icônica. Essa moto tem uma representatividade muito importante para a JTZ. Foi a primeira moto da JTZ no Brasil. Foi o primeiro sucesso da JTZ no Brasil. Foi a moto que fez a JTZ ser a JTZ. Foi a moto que fez a Raul Ju ser conhecida no Brasil. Então, eu acho que existem ícones de uma marca ou de uma empresa que precisam ser preservados no decorrer dos anos. E o nome pesa. Vide a CG. A CG fez o motociclismo no Brasil. Fez. Transformou as motos num veículo popular no Brasil. A Honda cagou essa moto a partir de 2015. Até hoje. Vem feito um trabalho porco. Mas, ainda assim, é uma CG. É uma moto feita para o brasileiro. E é uma moto icônica. Quando a gente vai para a Chopper Road, é a moto ícone da JTZ. Então, eu acho uma pena na visão de marketing, na minha visão, como profissional da área, Eu acho um erro tirar essa moto de linha e deixar só a Master Ride, por exemplo. A Master Ride, ela não faz o gosto de todas as pessoas. Mas a Chopper faz. Por quê? Porque a Chopper é mais crua. É uma tela em branco para algumas pessoas que querem customizá-la. Já a Master Ride é uma moto mais... tem mais cromos, tem mais detalhes que muita gente não gosta. A Chopper tem farol redondo. É uma moto mais clássica. Então, eu acho que a evolução deveria, e eu acho, tá? Deveria ser uma motorização da 160 com injeção eletrônica. Pronto. E aí você vai ter uma sobrevida gigantesca para uma moto que merece ter essa sobrevida. Porque é uma moto boa. E aí eu espero, de coração, que a JTZ mantenha a Chopper Road no mercado com essa atualização. E não tire, achando que a Master Ride vai suprir e vai funcionar no lugar dela. Não irá. Não irá. A Master Ride é muito cara. Ela custa hoje praticamente o preço de uma Meteor. Agora, uma Hunter, por exemplo, tá 20 mil reais. Uma Hunter hoje está 20 mil reais na promoção agora em novembro. E tem motos da Bajad que custam menos de 20 mil reais. Motos da Dafra que custam menos de 20 mil reais com ABS. A Apache RTR 200, eu tô com uma aqui. Com ABS, custa menos de 20 mil reais. 21 cavalos. Enquanto a Master Ride, nem 20 cavalos tem. Nem 18 tem. É uma moto, se não me engano, com 15 cavalos ou 14. Entendem? Não tem ABS. Então, temos outras marcas vendendo motos com ABS, com 21 cavalos, 24 cavalos a menos de 20 mil reais. Então, a JTZ, ela precisa muito rever o seu posicionamento no mercado. Ela ainda se encontra numa posição boa nas vendas, porque até então ela estava sozinha. Então, ela vai fazer alguns anúncios dizendo que estamos em tal posição no mercado brasileiro. Porque a Bajad chegou agora. Mas no decorrer dos anos, não será assim. Não será assim. E o tempo vai mostrar pra vocês. Então, eu espero que a JTZ, ela mantenha a Chopper, evolua, tenha preços competitivos, porque o produto é bom. E o momento vai mostrar pra vocês. E o tempo vai dar pra vocês. E o tempo vai mostrar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL